Situação inusitada, os moradores do bairro Benfica, em Juiz de Fora, não acreditam no que aconteceu ali ontem à noite. Eles foram surpreendidos com a queda de um balão que deixou parte da região sem energia elétrica. Comigo agora, na tela do alerta. O balão ocupou parte da rua Martins Barbosa. Os moradores ficaram assustados e com medo de acidentes. Gente, olha aqui, caiu um balão bem na minha janela. Parece que está pegando fogo, meu Deus. A polícia militar foi acionada e precisou isolar a região. Populares se aglomeraram nas proximidades para filmar o balão. A estrutura ficou presa na rede elétrica, que precisou ser desligada para evitar o risco de incêndio, curto-circuito e de choque elétrico. Os moradores ficaram sem energia até a retirada do artefato pelo DENURB. De acordo com o boletim de ocorrências, o balão de aproximadamente 40 metros é de fabricação artesanal e origem desconhecida. Um GPS que estava acoplado no objeto foi recolhido e encaminhado para a polícia civil. A lei 9.605 de 1998 afirma que fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação, em áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, é crime. A pena vai de 1 a 3 anos de prisão e risco de multa. As penas são cumulativas. Dá para entender a gente em agosto de 2024 tendo que noticiar uma queda de balão. Não solte balões. Quantas campanhas já foram realizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar no sentido de conscientizar e prevenir esse tipo de acidente? Acidente é uma coisa que é provocada de forma inusitada. Isso aí não é um acidente. Isso aí se a pessoa arriscou ali o fogo e colocou o balão para funcionar, ali tem intencionalidade sim. Por isso é crime. E se isso pode cair numa casa, colocar em fogo ali, incêndio, uma parte boa de uma situação, por exemplo, num galpão, a pessoa não conseguir perceber quando vai chegar no local. Já está tudo incendiado, perde produto, perde tudo que está ali dentro. Não aconteceu dessa vez. Foi numa rua ali em Benfica. O pessoal começou a ver ali na rede social. O que é isso, gente? Um balão? Mas não é possível. Balão caindo em Juiz de Fora? Aí começou aquele burburinho. Rede social é bom, né? Você vai vendo lá nos stories, todo mundo compartilhando. Olha o balão! Olha o balão! E aguardando esse paradeiro, algumas pessoas até acompanharam para ver onde que ele ia cair. Caiu nessa rua movimentada lá em Benfica. Por sorte, não houve nenhum tipo de acidente maior. Apenas ele depositado ali em cima da energia elétrica. Aí, por conta disso, meu amigo, a energia elétrica tem que ser desligada, tem que desergenizar tudo lá, chegar lá para fazer bonitinho, para chegar, para retirar esse balão lá de cima. O artista que fez isso, claro que não vai aparecer, né? Mas, olha o que ele aprontou soltando esse balão. É crime. E isso aí, ó, vou falar para você, essa brincadeira aí, de mau gosto, deixou 160 clientes sem energia elétrica. Finalzinho de domingo, pessoal chegando em casa, agora eu vou descansar, tomar um banhezinho quentinho. Cadê? Tchou! Ligar aqui o chuveiro. Ligar. Cadê? Não tem água. A água está fria. O que está acontecendo aqui, gente? Ah, tá. Foi uma pessoa que teve uma brilhante ideia de soltar um balão, que caiu nessa fiação elétrica, e por conta disso, teve gente aí dando um tomê no chuveirinho, ontem quente, ainda bem que estava quente. Dava para tomar um banhezinho gelado ali, ou aquele famoso banho de tchapo, né? Aquele de caneca. Você vai lá, quenta a água no fogão lá, e vai soltando lá aquelas partes ali que você precisa ali de maior urgência, você já vai resolvendo o problema para não dormir, meu filho, naquela bagunça toda. Olha o problema, 160 clientes atingidos por conta de um balão que foi solto aí, e a Polícia Civil vai entrar nesse caso para tentar identificar e responsabilizar esse ou outros suspeitos envolvidos nesse crime.